Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a nossa compra do mês Eu tava muito em dúvida se eu postava esse vídeo ou não Porque o YouTube não tá com entrega boa, então assim Às vezes não vale a pena, sabe, postar um vídeo que não vai ser entregue Um vídeo que a gente, assim, gasta tempo fazendo, que a gente edita E assim, às vezes desanima Mas eu falei assim, ah, já gravei, vou postar assim E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês a nossa compra do mês Vou mostrar pra vocês quanto deu Compra de mercado, né, compra assim de arroz, feijão, as coisas que precisavam E também compra de hortifruti, que foi em outro lugar Não esquece do like da minha mamãe Tá, compra do mês, né, frutas, legumes, verduras, essas coisas assim eu vou comprar depois Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou no mercado, tá Então a gente comprou esse tempero aqui De alho A gente comprou dois óleos A gente comprou essa batata palha A gente pegou esse biscoitinho aqui pro Rian Biscoitinho, gente, depois eu até mostro pra vocês Que eu não vou conseguir abrir aqui, isso vai fazer muito barulho do pacote Mas é de estrelinha, assim, ó E ele meio que derrete na boca Aí eu peguei um desse aqui E o outro que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui já tá aberto, né, que eu já dei ele alguns E assim, a gente não tem gosto de laranja e banana não, tá Tem um gosto tipo de aveia, sei lá Aí aqui tem macarrão, também peguei pra ele, tá Aí eu olhei aqui, ó Os ingredientes direitinho, né Aí eu peguei esse aqui pra ele Bem miudinho, de letrinha Aí eu peguei macarrão pra gente, né Dois assim Aqui embaixo tem açúcar Aí aqui tem esses biscoitos assim, ó Esses dois assim Aí tem duas barras de chocolate A gente pegou cookies assim, ó Que a gente gosta, né A gente pegou quatro Dois de cada sabor aqui Aí também peguei mais outro biscoitinho Desse aqui de morango com banana, né Igual outro ali E aqui a gente pegou Esse pacote de suco aqui, né Mas eu prefiro suco natural, né, gente Mas a gente vai ver como que vai ser com esse aqui Como que vai durar Como que vai ser, né Esse aqui é de um quilo Aí aqui Aliás, aqui tem O nosso cappuccino, né Aí aqui tem três latas de milho Aqui tem um café Aí aqui tem esses leites Mas aí, ó A gente pegou dois de chocolate E um de morango, tá O de trás é de chocolate Aí aqui tem três sacos de pão Tem dois aqui Aí aqui tem esse biscoito de sal Biscoito de maisene Mais um saco de pão ali Aí aqui tem as carnes, né Aqui tem linguiça Aqui tem carne moída Aqui tem um peixe Aqui tem peito de frango A gente pegou Peito não, filé de peito A gente pegou cinco bandejas, tá Tem três aqui e duas aqui A gente pegou o donaninho pra gente, tá Não é pro Rian Eu uso esses potinhos aqui pra congelar a comidinha do Rian Aí aqui tem mussarela E duas bandejinhas de presunto, tá E tem bife aqui também Aí aqui, ó A parte de limpeza O que vocês não vê aqui é porque a gente já tem, tá Tipo assim, massa de tomate Farinha de alguma coisa Essas coisas a gente já tem E no produto de limpeza também A gente já tem as coisas Então nem precisou comprar A gente pegou esse amaciante aqui pra gente A gente pegou quatro detergentes Pegou água sanitária Quatro sabonete Aqui embaixo tem sabão em pó Aqui tem papo higiênico Saco de lixo Sabão em pó Sabão em pó não Sabão em líquido E amaciante do Rian a gente não pegou Porque o preço não tava bom Então a gente vai deixar pra comprar Quando for comprar Frutos, verduras e legumes Que a gente compra em outro lugar A gente não compra nesse mesmo mercado, tá E aí eu vou mostrar pra vocês Quanto que deu, tá Então Deu 63 itens, tá 440 reais Aqui tá as coisas, né Fruta, verdura, legumes Aí eu vou mostrar pra vocês, tá A gente comprou batata A gente pegou pepino Aí aqui tem abacate Aqui tem abobrinha Aqui tem pimentão Banana Aí aqui tem batata doce Ainda tem aqui em casa algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês Mas é porque Se não ia faltar A gente já pegou e comprou Aí a gente pegou tomate também Cebola Salsinho Não sei se eu já mostrei Aí aqui tem laranja Mamão Aqui tem berinjela Aí aqui tem um saquinho de brócolis Assim E ovo E abacaxi Vou mostrar pra vocês Quanto que deu Ó Aqui estão os itens E o valor total 99 E 31 Só que contando com frete, né Aqui ainda, ó Batata Alho A gente deixa ali na geladeira mesmo Nem precisa Mas fica ali Aí tem um pedaço de abóbora Batata doce Tem esse saco aqui de inhame Aí ali, ó Tem abobrinha E cenoura Então foi isso Espero que vocês tenham gostado, tá Se inscreva aqui Se você ainda não for inscrito Deixa seu like E me segue no Instagram Porque lá a gente conversa, né Um beijo E até o próximo vídeo Tchau